Segura aí, Juliana, essa é pra você! Ela chega e agita a galera Contagia de beleza e emoção Juliana, é pura alegria Somos velegas de coração Juliana, é a nossa prodite Juliana, tamo junto, acredite Deusa, de lá, beleza Perfeito, sem comparação Dulçura infinita Muça de la perfeição Juvelegas vai, Juliana vem Envolve a todos, vou nessa também Juliana é show, é pura emoção Juliana vive em nossos corações Juvelegas vai, Juliana vem Envolve a todos, vou nessa também Juliana é show, é pura emoção Juliana vive em nossos corações Ela chega e agita a galera Contagia de beleza e emoção Juliana, é pura alegria Somos velegas de coração Juliana, é a nossa prodite Juliana, tamo junto, acredite Deusa, é pura alegria Juliana, é pura alegria Perfeito, sim comparação Dultura infinita, bussa de la perfecção Juvelé, gasmai, Juliana, vem Envolve a todos, vou nessa também Juliana é show, é pura emoção Juliana vive em nossos corações Juvelé, gasmai, Juliana, vem Envolve a todos, vou nessa também Juliana é show, é pura emoção Juliana vive em nossos corações Juliana vive em nossos corações Juliana vive em nossos corações Obrigado.